A CIDADE NO BRASIL A princípio, foi uma proposta que nos assustou, mas hoje eu consigo ver que a escola, ela conseguiu evoluir. E muito pouco tempo, o que a polícia militar fez, diretores passados não conseguirem três anos. Doutor, o que está acontecendo aqui neste momento? Agora eles estão se preparando para deixar a escola, para sair. E cada um, um grupo desse, tem um grito de guerra, porque cada um vai defender, tem um grito de guerra da sua turma. Preste atenção, pois somos o primeiro, não é o primeiro vai, nem o primeiro pé, aqui é o primeiro ser e aqui vamos vencer. Perfeito, a segurança, a gente deixa o aluno aqui e sai despreocupado. E você me disse há pouco que você notou até uma mudança de comportamento no seu filho. Ele já preocupa em organizar mais o quarto, ele preocupa em fazer os deveres, que ele sabe que se não fizer o dever, ele pode ser punido, né? Porque aqui não existe negócio de melar e melar, não, tem que ser o aluno aplicativo mesmo. Com o tênis limpo? Com o tênis limpo, roupa passadinha, carteirinha, cabelo cortado, senão é punição na hora, se não tiver tudo isso. E você já sofreu alguma punição? Já. O que que aconteceu? É... Falou um palavrão. Falou um palavrão. Você falou um palavrão. É, e não pode. Aí não pode. Não pode falar palavrão dentro da escola? É. E aí quem escutou você falar o palavrão? O sargento Marcos Paulo. E o que que ele fez? Ele deu um bilhetinho para os meus pais assinar. Aí o senhor recebeu um bilhete em casa dizendo que o seu filho tinha falado um palavrão. Palavrão, isso. E aqui é a primeira, a segunda, acho que na terceira, o aluno pode até ser exclusivo do colégio, se não entrar na norma, né? E depois disso você voltou a falar palavrão, Cleuver? Não. E você já sabe o que que você quer ser quando você crescer, Cleuver? E eu tô em dúvida se você ser jogador de futebol ou ser policial. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí